Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, hoje a gente vai dar continuidade ao material de geografia, turma do sexto ano. Quero convidar vocês a pegarem o livro de vocês, abri aqui na página 249, caderno 3, módulo 11, turma do sexto ano, a gente vai falar sobre as paisagens vegetais do mundo, tá ok? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, alguns tipos de floresta, e seria interessante que vocês abrissem o livro, né, para que vocês pudessem acompanhar aí junto comigo cada característica, ver as imagens que tem aí no livro de vocês, tá ok? Abriu, já conseguiu visualizar então o módulo 11, então vamos lá, vamos começar de imediato através da página 252 que vai falar sobre floresta boreal, beleza? Primeiro floresta que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder comentar, tem a boreal, tem a temperada e tem a floresta tropical, e também temos outra vegetação aqui que é a savana, tá ok? Então temos 1, 2, 3, 4, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical e também aqui pessoal, savana, tá? Eu coloquei aqui algumas características de cada para ajudar vocês a lembrarem, tá bom? Combinado? Então vamos comigo, pegou seu livro, pegou seu caderno, bora! Aqui ó, floresta boreal, tem como característica pessoal, primeiro aqui ó, ela também pode ser conhecida, né, também pode ser chamada de taiga, tá? Floresta taiga, remete também ao mesmo tipo de floresta, que tem como característica uma vegetação de coníferas, ou seja pessoal, folhas mais pontiagudas, tá? Folhas aí mais longas e árvores bem altas, ó, cerca de 30 metros de altura. Essa árvore, você pode inclusive visualizar, né, essa imagem na página 252, tá? Onde mostra aí pra vocês exemplos de coníferas, exemplos aí de uma vegetação boreal. Pessoal, boreal remete ao quê? O que vocês acham, hein? Quando eu falo, por exemplo, de aurora boreal, eu tô me referindo ao quê? É um fenômeno que acontece dentro do quê? Do polo. Então, é logicamente que essa floresta, ela está associada ao fato de quê? De que ela se desenvolve em regiões mais frias, pessoal, ó, regiões mais frias. Então, eu tenho uma vegetação, eu tenho uma vegetação conífera, tá? Tenho árvores bem aqui elevadas, cerca de 30 metros de altura, pode ser conhecida como taiga, tá? Não somente como floresta boreal, a latitude e as altitudes são elevadíssimas, né? Isso explica também por conta aqui da região ser mais fria, por conta também, logicamente, a influência da latitude e altitude. Meu povo, lembre o seguinte, nosso país, o Brasil, tá? Ah, mas não pegando somente o Brasil, mas pegando aí o nosso planeta, ele é diverso, certo? A gente tem aí paisagens, climas, altitudes, isso tudo influencia no bioma da região. Ou seja, se a região é uma região mais quente, ela tende a ser o quê? Mais seca. Se ela tende a ser mais seca, a vegetação, o bioma daquele local vai ser diferente. Se é uma região aí, onde tem uma influência aí de altos níveis de chuva, né? Um alto nível pluviométrico, a vegetação tende a ser de uma forma diferente. Então, depende da localização do planeta, a qual área eu estou me referindo, certamente eu vou ter biomas ali característicos com os elementos, os fatores climáticos dessa região. Ok? Vamos lá para a floresta temperada, então, para a gente observar. Na página 253, tem uma imagem aí da floresta temperada, né? Bem mais colorida, bem mais diferente aí do que tem na página 252. Uma floresta aí bem mais diferenciada e tem tudo a ver com o clima, tá? Vamos ver? Floresta temperada, ela tem as latitudes médias, veja só que aqui já há uma diferença. A floresta boreal, ela tem uma altitude elevada, né? Uma latitude elevada. Aqui, na floresta temperada, as latitudes são médias, tá ok? O clima, ele é clima temperado, por isso aqui também floresta temperada. A vegetação, ela é uma vegetação também de grande porte, tá ok, pessoal? Tem algumas características que vocês podem observar, tá? Que tá na página 252, que diz, por exemplo, ó, a vegetação, ela é formada, por exemplo, por grandes árvores, grandes árvores como o carvalho e a nogueira, tá certo? Então, outra característica aqui da floresta temperada é que eu tenho árvores de grande porte com o clima temperado. Logicamente, isso influencia aqui no nome, né? Floresta temperada. Floresta tropical, então, pessoal, essa é a terceira, tá lá na página 253, que você pode observar, olha a cor da floresta aqui, tropical, como é diferente, né? A gente sabe que o nosso planeta, ele tem aí cinco zonas climáticas, eu já dei uma aula pra vocês sobre isso. Onde nós temos aqui polo norte, polo sul, zona temperada norte, zona temperada do sul e bem no meio tem o quê? Zona tropical ou, para alguma, zona intertropical, porque fica entre o trópico de Câncer e de Capricórnio. O Brasil tá onde na sua maior parte? Se você falou zona tropical, você acertou. Então, vamos lá, ó. Floresta tropical, logicamente, ela tá localizada nessa zona climática tropical. Vocês estão sacando aqui que o nome da floresta remete à localização dela, tá? Pegou esse dado aí. Altos índices de chuva, ou seja, tem um alto índice pluviométrico, né? Ou seja, tem a quantidade de chuva. Se tem quantidade de chuva elevada, o que eu posso considerar em relação a essa floresta? Que é uma região mais úmida, beleza? Árvores também de grande porte. É uma característica das três até agora, né? Que a gente falou, ok? E é aqui interessante a gente notar que o quê? Que essa floresta tropical, tá? Ela tem aí uma influência no solo. Como assim, professora? Acontece um fenômeno chamado lixiviação. Lixiviação, pessoal, é um processo de desgaste do solo. Lixiviação é quando o solo, ele tá sendo o quê? Ele tá sendo lavado várias vezes. E quando tem uma quantidade de chuva, né? Quando há aí essas abundantes chuvas, isso acaba se agravando também com a ação humana. É claro que o solo, ele precisa absorver essa água, certo? E a vegetação, ela ajuda a absorver. As raízes, elas ajudam a absorver essa quantidade de água que cai. Só que quando a quantidade é recorrente e muito alta, o solo, ele tende a passar por esse processo de perca, né? De nutrientes, de ser lavado, de levar embora os nutrientes. Basicamente, é essa a ideia da lixiviação. Isso se agrava com que tipo de ação? Com a ação do ser humano, que vai lá e corta as árvores, por exemplo, descapando ali, né? Tirando a proteção do solo. Se eu tiro a proteção do solo, que antes recebia primeiro, né? O impacto da chuva nas árvores, e aí infiltrava com mais facilidade através das raízes, agora essa água, ela vai cair de imediato no solo, certo? E vai, claro, agravar a situação aí desse solo, tá? Pode gerar aí alguns problemas, ok? Então vamos lá, página 254, me acompanha também, porque tem outro aqui. Agora é a savana, pessoal. Vamos acompanhar aqui com as características da savana. A savana, ela predomina aqui na região da América do Sul, na África e também na Oceania, ok? Então ela tá aqui na América do Sul, na África e na Oceania. Temos aqui um clima tropical. Se eu tenho um clima tropical, eu tenho um clima mais quente. Igual aqui na floresta tropical, um clima quente, porque há uma incidência maior do que incidência solar. O sol pega mais com facilidade, digamos assim, pessoal. Digamos que eu consigo entender que nessa região aqui, o sol, ele consegue, né, ter aí a sua influência maior. Logicamente, pelo movimento de translação aí do planeta Terra, tem uma influência desse sol, beleza? Conseguiu compreender isso? Ficou alguma dúvida, me manda um e-mail pra gente poder sanar, tá ok? Clima tropical e, claro, tem uma estação seca e úmida. A savana aqui, pessoal, a gente viu no módulo 9 que essa região aqui, ela tem duas estações bem definidas. No caso, uma estação seca e outra úmida. Influência, logicamente, do clima da região, tá? O que eu percebo nessa vegetação da savana? Os caules são grossos. Isso significa o quê? A árvore, né, a planta, a vegetação se preparando pela ausência de água, tá? E as raízes são profundas. Quando as raízes são profundas, é porque o meio, a vegetação se adaptou ao meio, né? Um meio mais seco, um meio que não tem aí tanta quantidade de água como existe em outras regiões. Então, a planta, pra poder sobreviver, ela faz o quê? Ela cria raízes mais profundas em busca de água, tá bom? Beleza? Ficou aí claro? Tudo ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade e, claro, acompanhe sempre as nossas lives, tá? De toda segunda-feira. E sempre observe a agenda, Edu. Até mais, guerreiros! E aí E aí E aí